Hello, princesas! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é um vídeo novo por aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu faço quando eu tenho que tirar a maquiagem. Tipo, minha rotina pra tirar a maquiagem, o que eu uso e o que eu não uso, basicamente. Espero que você goste, se você gostou daquele like, tá sabendo? Não esqueça de se inscrever no canal. E vem comigo! Vamos lá. Vou começar como a melhor parte, gente, é tirar meus cílios. Eu fiz essa maquiagem por um desafio lá no Instagram, tá? Se você não me segue lá no Instagram, vai lá pro Instagram que você perde cada maquiagem maravilhosa. Porque eu não trago pra cá. Tem muita coisa que é exclusiva pro Instagram, então eu não trago pra cá. E eu começo com o quê? Pra tirar. Ainda mais que eu não faço maquiagem assim, mais artística, um pouquinho mais complexa. Toda vez eu uso a mesma coisa. Eu uso essa minha esponjinha, minha escovinha elétrica, e eu uso o sabonete. Esse aqui que eu vou usar hoje é da Ruby Rose, a Zila Rosa. Sabonete facial é muito bom, eu gosto muito dessa linha toda. Aí eu umedeço a esponjinha, coloco o sabonete aqui, coloco no de novo. Aí eu ligo, no mais forte, e vou fazendo movimentos circulares pra tirar a parte bem grossa da maquiagem. Prontinho, pele limpa. Aí quando o sachet tá limpo, você pega o quê? Água micelar. Eu uso essa daqui, ó. Da DALF. Água micelar Clean Solution. Essa daqui, ó. Aí o rapaz tá acabando. E eu pego papel, ó, papel, algodão. Algodão assim, normal mesmo. Porque eu não tenho de disquinho aqui. Aí eu umedeço o algodão e vou passando pelo rosto. Pra tirar, ó. Parece que a pele tá limpa, mas ó como tira. Tira o resto do que tem. E tem que limpar o rosto, tá gente? Toda vez que passa maquiagem, você passa maquiagem todo dia. Você tem que limpar o rosto todo dia. Aliás, a rotina de limpar o rosto tem que ser todo dia independente de passar maquiagem ou não. Porque tem algumas radicais e normais da vida que a gente precisa tirar, né? Pra melhorar ainda a saúde da nossa pele. Então, lave o rosto todos os dias de noite. Faça esse, pelo menos de noite, faça essa rotina que eu tô fazendo agora. Que é muito boa. Meus cuidados. Prontinho. Agora nós pegamos o quê? Pegar o tônico. Meu tônico tá acabando. Pô, sinal, eu tenho que comprar outro. O melhor da Fenza. Tônico facial, melhor a elasticidade da pele, protege e hidrata, purifique e antipoluição. O tônico é o último passo da limpeza e o primeiro passo do tratamento. Pronto, que agora eu tô derrubando tudo. Aí eu pego um pedaço de algodão também. Olha, já tô estragando. Já não tem. Coloca aqui e passa por todo o rosto. Como falei, ele é o último passo da limpeza e o primeiro passo do tratamento. Ele tira o restinho de sujeira que tinha. E agora a gente espera secar um pouco. E vamos pro hidratante. Eu uso esse daqui, da Belly Angel. Perfeito Face. Hidratante com o mectante biotivo. Hidrato profundamente. Aí eu pego um pouquinho assim, ó. No meu dedo. Esfalho no meu rosto inteiro, tá? Hidratar a minha pele. Essa é uma parte muito importante. Se você me segue lá no Instagram, você já sabe a importância do... O hidratante facial. Porque hoje eu fiz um vídeo falando da sua origem e da sua importância lá no Instagram. Vai lá. Se você não me segue no Instagram, vai lá que tem tudo lá. Agora a gente espera a pele absorver um pouco o produto. Você tem que esperar a pele absorver o produto pra poder passar pro próximo produto, tá? E por último, não menos importante, eu uso uma água termal. Você pode usar os seus produtos de tratamento que você tem aí. Se você faz tratamento pro olho, você passa agora, depois do tônico. Você passa todos os seus produtos de tratamento. de boca, de olhos. Agora, por último, eu vou passar a água micelar. Essa água micelar aqui é muito boa. Da Fale Beauty. Água termal. Água micelar é água termal, gente. Só assim. Dá uma refrescância maravilhosa. E prontinho. Isso é o que eu faço pra limpar minha pele depois de um dia maquiada. Pra tirar a maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!